Música Muito bem, Sr. Jorge Magalhães, estamos de volta, Sr. Jorge Magalhães, aqui em off, nós estávamos falando sobre o Ministério da Aviação, a Secretaria Nacional de Aviação, tem Secretaria Nacional dos Portos também, tem Ministério da Pesca, da Linha, do Robalo, do Robalo tem demais, mas é o seguinte, sobre o Mauro Lopes, nós não temos nada contra o Mauro Lopes aceitar, não. Na verdade, é, o Ministério, aliás, os Ministérios da Dima hoje estão todos, como você vê, o Ministério da Justiça cortando verba da Polícia Federal, cortando verba da Minha Casa Minha Vida, ou seja, os Ministérios estão todos sem dinheiro, o governo arrecadando cada vez menos, a gente assiste, né, o conceito de ser ministro só por ser ministro, ele vai ter o status de ministro, quem é o ministro tal, mas nem reunir com a Dilma não vai, você sabe disso, tem ministro que passa quatro anos sem a Dilma receber ele lá, então vai ser um ministro apenas, né, pro forma, e se ele quer, é o problema dele, às vezes ele quer pro currículo dele, mas um dia eu fui ministro, né, tudo bem, fora disso. A questão é o seguinte, Caratinho, mas é o que com o Ministério da Aviação, vai melhorar o aeroporto? O que nós estamos debatendo aqui, não é a questão de merecer, merecer ele merece, né, ele merece. Não, se colocasse ele no Ministério do Transporte, que é uma área que ele entende muito, né, aí a gente ficava feliz, porque nós poderíamos ter aqui a cidade da Caratinho e do Paranema com seu término, outras BRs aqui da região também, por exemplo, o trecho aqui de realeza até Valadares duplicado, com as intervenções nos períodos urbâneos, né, das trincheiras, né, São Jorge Magalhães? Perfeito, perfeito. Aí seria interessante pra nós. Agora, o Ministério da Aviação, meu amigo... A verdade é que esse sentimento nosso aqui é de que o que ele fez até hoje dentro da política, desde quando ele trabalhava na Polícia Rodoviária Federal... Chegou a ser o chefe nacional da Polícia Rodoviária Federal. Ele tem um serviço prestado ao país muito importante, né, que já vem, então... O Mauro é um desorgulho de Caratinho, agora, só que eu acho que... A gente queria ver ele num ministério importante, que ele pudesse realizar, né, realizar bastante, né, essa que é a grande verdade agora. Esse ministério, como eu disse, é a mesma coisa de capitão de futebol. Maminha de homem, não serve pra nada. Não tem, não serve pra nada. Onde tem maminha, não? Não tem... Onde tem maminha, não tem sebo, né? Onde fala maminha, é... Como é que fala? Mamilo, né? É mamilo? É maminha. Na verdade, maminha mesmo é lá na prefeitura, né? Maminha é prefeitura. Na prefeitura e no governo do estado, né? Falar do governo do estado, né? Hoje o governo do estado está pagando, hoje dia 13, né? Está pagando hoje o funcionalismo, segundo... Deve estar sendo depositado hoje na conta dos funcionários do estado, o pagamento no mês de dezembro. O do legislativo e do judiciário já foram pagos no dia certo, mas o judiciário e o legislativo, todos eles têm um orçamento independente do executivo. E o governo, né? Já, 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 já deu até nota que até março vai ter atraso no pagamento. E a partir de março o governo vai estudar se vai escalonar ou não os pagamentos. Está uma chiadeira danada, já estão falando em greve geral, a polícia militar está chiando, a polícia civil está chiando, o sindicato dos funcionários públicos também estão chiando, só o sindiute que não manifestou ainda. O sindiute é um braço do governo, do PT, né? Então ele não é sindicato para defender, para defender professor, ele vai defender o governo. Quando era do PSDB, admitia o cacete, fazia em greve qualquer coisa. Eu quero ver agora se aquele, se aquele, aquela promessa de pagar o piso nacional, se vai funcionar, porque não tem dinheiro para nada, né? Não tem dinheiro para o governo, e para pagar o funcionalismo, isso está, eu não estou falando não, viu gente, isso está nos jornais aí de Belo Horizonte hoje. Para pagar vai ter que atrasar fornecedores, né? E prestadores de serviço. Ou seja, o governo vai pagar o funcionalismo mais ou menos em dia, mas vai atrasar. Quem tem para receber do governo o estado de fornecimento de material ou de serviço, vai ter que aguentar um tempinho. Você pode anotar aí que o programa está sendo ao vivo agora, mas pode mandar gravar? Vai que está sendo gravado, né? Ele é ao vivo, mas é gravado. Também grava lá para a gente passar no repriso. O Pimentel, ele vai trabalhar para ver se enxuga essa máquina dele, que está molhada, para ver se faz caixa, para quando chegar no período eleitoral, aí sim ele tentar resolver essa questão do piso nacional, que foi permitido em campanha. Não achei não, mas ele fez um acordo que agora em janeiro, quer dizer, o pagamento de fevereiro já vem, já tem que vir já com o piso. Não tem dinheiro, velho. E outra coisa mais, o governo do estado aumentou o ICMS de combustíveis, de energia elétrica para as empresas e também de mais 150 produtos, para fazer caixa. Só que as pessoas estão cada dia, como o preço da gasolina e do ônibus, as pessoas estão usando cada vez menos o carro. Ou eu, ah, eu vou dar dez voltinhas, só dou uma. E as pessoas estão diminuindo o resultado. Ou uma diminuição no consumo, sim. E não tem outro jeito. Tem aí grandes empresários que estão mudando também de estado. Esses atacadistas mesmo estão tendo que mudar para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Porque como é que vai competir se o seu preço aqui é muito mais caro, se o seu CMQ é mais caro? Você não tem nem como competir com um grande atacadista de São Paulo, ou seja, o João Magalhães? Nós tivemos uma época que até para emplacar os veículos, muitos empresários em Minas recorriam a São Paulo e o Espírito Santo. Ainda continuam fazendo isso, apesar que aqui em Minas hoje está sendo multado quem faz isso. Mas, de qualquer maneira, tem muita gente que faz isso ainda. Tem empresas aqui de Caratinga mesmo que estão começando a fazer isso, porque tem empresa lá, então pode fazer. Como já tem empresa em outro estado, pode fazer. Essa coisa de independência eu acho muito importante. Sabe, cada estado poder ter o seu jeito próprio e legislar. Mas a questão é que o tal jeitinho brasileiro é que complica, né? O que está pegando para o Piantel também, além do atraso salário, além do atraso fornecedor, e o caixa cada vez mais vazio, é que a Polícia Federal está pedindo ao STJ, porque o STJ é quem julga o caso de governadores. O fórum privilegiado dos governadores é pelo STJ, não é pelo STF. É deputado federal, senador, presidente da República, etc. O juiz, o ministro Benjamin, não sei o que lá, é Herman Benjamin, é que está com esse pedido da Polícia Federal para indiciar o Renato Pimentel como formador de quadrilha por corrupção e por lavagem de dinheiro. Naquela operação, acrônimo, já descobriram um monte de coisa errada quando ele era ministro de desenvolvimento econômico, que ele teria vendido MP para o setor automotivo, aquele Bené que fez aquilo em tudo, o Bené que ganha dinheiro com gráfico, que coisa boa. Mas então a Polícia Federal pediu indiciamento ao Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal disse que a Polícia não tem autonomia para pedir. Quem pode pedir, não, pode pedir direto para o STJ. Então foi pedido ao STJ e esse ministro Herman Benjamin é o que vai decidir se indicia o governador de Minas Gerais por formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. Se isso acontecesse, o Jorge Magalhães perdeu a condição de governar. É, aí já desestabiliza também o governo de Minas Gerais. Já está desestabilizado por questão financeira, agora vai por questão política. Por questão política e moral, né? Moral. Por questão moral também. Então, aí lá, a coisa está ficando feia. Muita gente, isso está na coluna do... na revista Veja Online, esqueci o nome agora do colunista, é um colunista polêmico, esqueci o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Aquele jeito que não dá 10 centavos, não aposta 10 centavos que o Quimertel termina o mandato. Aí é que eu te pergunto, Carlos, qual que é a expectativa nossa para o nosso país? A Dilma, citada agora pelo Severo. A economia cada vez no buraco. Você só ouve falar que roubaram tanto, roubaram tanto, roubaram tanto, roubaram tanto, aqui, roubaram na Petrobras, no Fundo de Pensão, na Eletrobras, na Eletro Nuclear, em Furnas, não sei aonde, lá no BNDES, no Fundo de Pensão. O regime nosso aqui adotado é o presidencialista, é esse que nós vivemos nele aí. O que será de nós, hein? Aí o petróleo lá fora cai de 106 para menos de 30 dólares, que o combustível não cai na bomba. Isso que não pode, porque a Petrobras tem que fazer caixa, porque está com caixa zerada. Eles roubaram o dinheiro todo e agora nós temos que recompor o caixa da Petrobras. E me parece que a Petrobras agora cortou também. Cortou 32 bilhões de investimentos, 32 bilhões de dólares de investimentos. É, para os próximos quatro anos. Não vai crescer. Você tem ideia, senhor Jorge Magalhães? Ontem, uma ação da Petrobras valia uma coxinha, um refrigerante, 5 reais e um escapadinho. Chegou a valer 37 dólares no mercado. Hoje vale um pouco mais de um dólar. É onde que enfiaram a nossa querida Petrobras. O orgulho nacional virou hoje o grande escândalo mundial. E você vê, nós estamos vendo, assistindo essa economia cada vez mais no buraco. Hoje eu estou lendo. A Usiminas está desligando o terceiro alto forno. Ela tem cinco alto forno ligado. Está desligando o terceiro. Ainda a sorte nossa que é lá em Cubatão. Não é aqui na Usiminas não. Não é a nossa aqui de Patinga. Não, aqui já foi desativado o dois. É. Agora está desativado o terceiro. O processo iniciou-se aqui em Patinga. Lá em Cubatão vão ser demitidos 2 mil funcionários. A CSN também está desligando o alto forno dela, que é a candidata da CSN, né? Também está desligando o alto forno dela também e está demitindo gente. Cerca de 10 mil pessoas que trabalham no setor siderúrgico vão ser demitidas. E aí nós estamos aí, né? Só as coisas piorando. É até a danada da cerveja, senhor Jorge Magalhães. Segundo os informes aí do econômico, caiu 2% a produção de cerveja em 2015. 2% de produção de cerveja, gente, é milhões e milhões e milhões de litros de cerveja. Ou seja, até a cerveja, senhor Jorge Magalhães... É replete na economia do país, né? O brasileiro não vai poder nem tomar uma. Como disse aquele nosso amigo, depois que eu tomei uma, agora não tem mais jeito. Fiquei rico, não devo ninguém, todo mundo... Nem isso o brasileiro vai poder fazer daqui a uns dias, que ele não vai poder tomar a gelada. E salve-se que puder, meu amigo. Aí vai ter que vir aquela mais baratinha, né, senhor Jorge Magalhães? Agora tem uma. Você já está vindo uma baratinha já há muito tempo, né? Há muito tempo. Eu ainda fico aí no aminalzinho. Eu fico lá do meio, né? Não vou naquela mais cara, não. Aliás, eu fico lá do meio, não. Eu fico próximo da sua já. Porque eu tenho um hábito de tomar uma qualidade da cerveja, mas eu já estou começando a gostar muito daquela sua que você toma, aquela zero, sabe? O mais interessante é a desculpa que a gente encontra, né? Não, eu estou tomando essa cerveja aqui, porque a cerveja é muito boa. Geladinha é igual às outras mesmo. Gelada é igual às outras. E ela é boa que não pode tomar um pouquinho mais, ela é mais leve. Então, é o negócio que a gente fala às vezes. Toda cerveja geladinha é tudo igual. Gelada é tudo igual, é. Aí, depois da dor de cabeça, não sei que eu vou fazer nada aqui com a cerveja. Então, tem umas aí que, Nossa Senhora... Agora inventaram uma coisa, chama A Outra. A Outra. Aí, essa aí não é a gente poder beber, não. Eu não acertava. Eu estava lá no bar com a outra. Porque a outra tem a cerveja, chama a outra. Fui no bar do Anselmo aqui, ele estava me oferecendo. Você quer a outra? Falei, rapaz, estou com a minha mulher aqui. Não, a outra que eu falo é a marca da cerveja. Pois é. Aí tem a outra, ia ter a proibida. É a proibida. Aí tem a... Eu estava com a outra, proibida. A outra, proibida, que negócio é mesmo? Estava no bar, tomando o quê? É proibida. É. Posso falar, proibida. Eu estava com a outra, mas aí... E depois aí eu fui para a proibida. Aí é difícil, né? Terminou o nosso tempo, não sei, gente. Já cantou a pedra lá. Então vamos, vamos tomar mais uma água. Daqui a pouco a gente volta. E aí